É inovação. Somos pioneiros movidos pelo desejo de estar sempre à frente. De decolar rumo ao futuro. Buscamos soluções focadas no equilíbrio entre a segurança das nossas operações, a sustentabilidade e a inovação. Somos um Smart Airport. Quando olhamos para o futuro, enxergamos que precisamos começar agora, unindo o hoje e o amanhã, criando conexões de parceiros, negócios, insights, ideias e tecnologias. Acreditamos que o futuro é colaborativo e, por isso, pensamos em unir todas essas forças em um único lugar. O primeiro centro de inovação em um aeroporto no Brasil. Um ecossistema de inovação aberta, que tem o propósito de inspirar e conectar o mundo a voos de novas possibilidades, colocando o aeroporto como campo de prova e liberando a nossa pista para as empresas decolarem. Inovação. Embarque conosco neste voo.